A história da menina que cai na toca do coelho e é transportada para uma terra fantástica, está de volta, só que agora, numa super produção cinematográfica. Estou mato. Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton, é um fenômeno de efeitos especiais. É, mas nada adiantaria toda essa tecnologia sem ela, a protagonista, Alice. E é nela que o TV Fama transforma hoje. Adivinha só quem? Sou eu. Está feliz da vida, né? Ela adorou essa ideia. Ai, amei. Nossa, gente, imagina só, eu quero tirar um monte de fotos e guardar para os meus netos. E opa, para os netos? Quer dizer que você está pensando em ter filho, é? É, porque daqui a pouco eu não posso fazer Alice mais, só se for a avó dela. Ainda bem que não é a bruxa, né? Mas sai para lá. Vambora, então? Vambora, né? Ai, me deixa meio bronzeadinha, porque essa Alice é branquinha, baby. Já vem eu de novo, que as ideias de transformação branquinha. Coisa de brasileira, nossa Alice é uma coisa gringa. Maquiagem de hoje é uma pele bem clara ou uma maquiagem bonequinha, né? Como a Iris é uma boneca. A boca é bem clarinha também. Bem clarinha, cor de boca, batom cor de boca, maquiagem bem suave. Como a Alice é uma menina suave. O que cara é essa, Iris? Eu adoro colocar blanche, porque eu sou bochechuda, né? Vocês não estão querendo deixar. Eu vou ter que ficar branca. Ela não quer ser Alice, ela quer ser uma drag. Iris tem a sorte que nós não vamos colorir o cabelo dela, né, Iris? Vamos fazer um bebelize, deixar os cachos mais bem definidos, como o da personagem. Bem bonequinha mesmo. Bem bonequinha. Cabelo ok, maquiagem ok, figurino na mão. Vambora, dona Iris. Cheguei. Uau, animadíssima. Muito, gente. Olha, gostaram, gente. Eu achei nota mil. Eu estou me sentindo uma criança. Cadê um chapeleiro maluco, gente? Chapeleiro maluco é verdade. Aliás, sabe que você deu uma ótima ideia? Podemos fazer uma transformação na próxima de chapeleiro maluco? O que você acha? Eee, avô, amado. É você. Não, não é. Mas a Iris trouxe a nossa alice. É a nossa alice? Você é absolutamente alice. Eu não conheço você em qualquer lugar. Eu não conheço ele em qualquer lugar. Mas será que a Iris entende mesmo de Alice? Qual é o nome da atriz que interpreta a Alice? Linda, mas o nome dela é muito sobre o nome dela. É pior do que o meu, Stefanelli. Então ela deve se chamar Mia Mia. Mia Stefanelli. Se saiu bem, espertinha. O nome dela, vou deixar você colar. Mia Wasikowska. É russa? O dia. Austrália. Mia. Mia Wasikowska. Wasikowska. Tá bom. Pula essa parte. Vamos fotografar? Vamos, vamos. Vamos embora. Tchau.